Olá, turma! Nós vamos fazer a página 20 do livro Alfabetizar e Letrar, chama Títulos Misturados. Na primeira página do seu caderno, tem uma lista de cantigas que nós fizemos juntos na sala de aula. Pegue o seu caderno, volte nessa lista e leia com seus pais a lista de músicas que nós fizemos no primeiro dia de aula. No quadro abaixo, há títulos de cantigas e contos de fada misturados. Com seus familiares, leiam essa lista e pinte somente os títulos de cantigas. Aqui tem uma dica. Há três títulos de contos de fada misturados aos títulos das cantigas. Então, você só vai pintar somente os títulos das cantigas. Depois, aqui, você vai reescrever os nomes das cinco cantigas que tem aqui, um em cada linha. São cinco.